Oi galerinha do YouTube, oi fashionistas, tudo bem com vocês? Bom, hoje como prometido no vídeo anterior, eu vou mostrar os meus aplicativos do meu novo celular, Samsung Galaxy J36. Então gente, eu vou começar com o meu jogo preferido, o Pokémon GO. Aqui eu instalei ele agora há pouco e tem que fazer um monte de coisa nele. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá escrito Pokémon GO, SING, não, SING, SING, não sei, não lembro. Que tá falando clube, Pokémon treine, clube, clube. Não sei pra que serve isso, minha mulher. Eu nem sei mexer nisso. Lá vamos ver no Pokémon treine e clube. Pokémon treine e clube. O Pokémon treine e clube. Esse é... PSORG. Eu sei que a única coisa que eu sei que tá escrito aqui é PSORG. PSORG. Uma coisa que eu sei que é Sinha. E eu entrei em... Ah, tá. Aqui em cima é pra você colocar o nome do seu avatar. O seu nome, eu acho que é. Vai ser... Moda Fashion. Ai, tem emoji. Moda... 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 Não dá pra dar espaço. Pronto, moda Fashion. Agora eu vou colocar um emoji, porque é legal. Mantenha a pressão. Aqui ainda. Ó, a gente tem emoji, eu não sabia. Já que a gente é moda... Ó, eu vou colocar uma coroa, um chapéu... Tá, agora eu vou passar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de um gol. Então, gente, eu acho que é... O Homem. Vou colocar uma coroa, um chapéu... Ah, não. Vai ser um Luluca. Luluca. Não, vou colocar Luluca. Vai ser o nome da nossa bonequinha. E PSORG, assim... Hum... A gente vai devorar um pouco, então eu vou até daqui a pouco. Então, gente... O do Pokémon GO não vai dar pra fazer agora. Depois eu faço um vídeo melhor, tá? Bem-vinda... Bem-vinda... Aqui tá o WhatsApp. Aqui tá o WhatsApp. Tá aqui em concordar e continuar para aceitar os termos de serviço e a política de privacidade do WhatsApp. Concordar e continuar. Todos esses... Até amanhã... Verificação. O WhatsApp é enviar um SMS para verificar o seu número de telefone. Eu coloquei 5752. Menos... O que tem? Vem... Dois... Oito. Avançar. Não vai... O número... Se eu colocar... Se eu colocar... A da minha roupa... É que ela aqui já existe. Depois eu vejo isso, tá? Depois eu vejo isso. Tá. Então eu já mostrei o WhatsApp, o Pokémon GO, o YouTube, que é um dos meus preferidos também. Eu gosto de ver vídeo de transformação em barco. Loguinho na minha conta. Olha... Agora, gente... Agora eu... Eu posso gravar vídeo aqui... E mandar pra cá... Tipo... Olha aqui, ó... Moda Fashion... Histórico... Meus vídeos... Notificação... Compras... Assistir minha história ali. Agora, tipo... Vou gravar vídeo aqui. Aí eu vou lá... Tem... Dar o vídeo. Ah... Vou postar pro meu canal. Aí vai postar e vai mudar pra cá. Aí vai postar e vai mudar pra cá. Se eu tô faturando... Vai ajudar. Aí vai postar. É, acho que é... A gente vai postar... ... A gente vai postar... Eu tenho que falar quando... Eu tenho que falar. Esse caraureira... E vai fazer tudo... Eu tenho que falar. Certo. Mas deixa, é só mostrando, acho que pode. Mostrando, pode. Entendeu, né? Essa é a minha música. E a outra aqui, o meu gosto também, é do... É do Jean Tintin. Jean Tintin. É do Jean Tintin. Essa aqui. Stop the Feet. Eu tenho mais, gente. E a Megan. Train. É, vou parar de mostrar a música. E se não, vai dar um cabra. Tá, a câmera, é claro, que é um dos meus preferidos. Mais uma foto. Para o WhatsApp. Tô brincando no Instagram, tá, gente? Gente, eu tô tirando aqui da câmera, tá? Aí, vídeo. Peraí, gente, que eu tô gravando vídeo do vídeo. E você vai estar lá no meu novo Instagram. Olha, eu tô gravando vídeo do meu canal, assim, eu gravo com o tablet. Ó, já tô gravando vídeo. Vídeo, gravo muito vídeo. Oi, tudo bem, gente? É legal. Ó, dá pra perceber que a câmera no meu celular é menor, é maior do que o do tablet. Que legal. Então, tchau, tchau. Vou ter um novo Instagram, tá? Me siga lá. Ó, então eu tenho que falar isso, né? Eu vou ter um novo Instagram, que é outro, né, aqui do meu celular. Capturar. Ah, tá. Pronto. Então, gente, com o que eu falado, eu vou ter um novo Instagram, eu não sei. Qual é o seu nome? Deixa aqui embaixo nos comentários. Então, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tá com 43 inscritos. Então, um beijão grandão pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Ah, e uma coisa. Aqui dá pra baixar Mobzen. O que é Mobzen? É, lá vem... É aquele joguinho... É, não é um jogo. É aquele aplicativo que dá pra gravar os aplicativos. Aí eu posso postar no canal. Ah, e também vai ter Musical.ly. A minha amiga tem, eu não sei. Ainda vou falar pra ela. Aí eu vou colocar no próximo vídeo Musical.ly dela pra vocês. Ele ensinando ela, tá? Então, beijão. Tchau. E até o próximo vídeo. Vamos finalizar com uma foto? Vamos. Essa foto vai estar no meu gestor aqui. Gente, agora todo final do vídeo vai ter uma fotinha, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.